Salve galerinha de YouTube, beleza? Aqui é o Tais de BR, aí galera? Vou aqui sortear pra ver quem vai ser o visitado desse vídeo, então bora lá 1, 2, 3 e... Então galera, o sorteado aqui foi o de Pest Brawl Stars, eu vou estar visitando o meu aqui, então bora lá pro vídeo Salve galerinha de YouTube, beleza? Aqui é o Tais de BR, galera? Estou aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E galera, nesse vídeo eu vou estar visitando a ilha do Lipech aqui, mano, ele foi sorteado, então bora pra visita da ilha dele aqui Mano, o canal não tá com tanto vídeo assim esses dias, por quê? Porque o MySingMonsters, mano, não tá tendo conteúdo pra gente aí, então tá difícil da gente gravar os vídeos, né? Mas a gente vai gravando aí uns visitando os inscritos aí e algumas coisinhas, alguns tutoriais E até o MySingMonsters lançar coisa nova pra gente, beleza? Então galera, bora ver aqui a ilha de planta do Lipech, espero que eu esteja falando seu nome certo, beleza? É, deixa eu ver, tomara que o áudio não esteja alto ou esteja baixo, beleza? Ele não especificou em qual ilha que ele quer a tocha, mas eu vou estar escolhendo aqui, beleza? Mano, sua ilha tá muito top, velho Caraca, tem o Cornocelo aqui, Cornocelo não, o... Como que se diz? Tem aqui o Rei do Vinhedo, o Épico Tem aqui o T-Rox Épico, o Baquetador Épico Tem o Fantominho, o Ubi Box, mano, sua ilha tá muito top É, vou dar... Já deu like aqui na ilha? Já deu like, já, mano, boa sorte pra tá conseguindo os monstros aí, beleza? Eu vou estar acendendo a tocha aqui nessa ilha Hum... Vou acender porque ele tá sem a Sugarbush, então Eu não sei o que ele tá tentando fazer, mas vou acender aqui, beleza? Tem ilha espelhada? Não tem, então bora ver Ilha de frio dele, pra ver como é que tá ele de frio dele Tomara que o áudio não esteja baixo ou alto Vou deixar assim, vamos ver, depois eu vejo no vídeo Se tiver ficado baixo, galera, desculpem, tá? Mas, aí, deixa eu arrumar o microfone aqui também Pra ficar mais perto da minha boca aqui Tomara que não fique assim Então, galera, tá aqui a ilha dele de frio, mano Tá muito top, tem dois papaioli Tem, é... Tambor Tronco Épico, tem os monstros aí, mano Muito, muito, muito top, velho Essa ilha, boa sorte pra tá fazendo aí o... Vampiro Ranzinza Tá fazendo mais monstros aí pra você tá farmando um ouro nessa ilha, beleza? Deixa eu vim cá Apertar aqui, não tem espelhada E bora agora pra ilha de ar Ilha de ar dele, louco, mano Mano, caraca, velho Já tá aqui com os dois vases estranhos Caraca, hein, mano Tá aqui com... Como que se diz? O riff Épico O beijo bicota raro Baquetador Épico, mano Já tô esquecendo o nome dos monstros muito, velho Mas tá aquele dele, mano Tá muito top Essa aqui tem os monstros daqui Vozes estranhas Tá bem legal Sua ilha, mano Boa sorte pra tá fazendo aí mais monstros Já tem o Série Brother Cara, boa sorte pra tá fazendo os monstros aí da ilha, beleza? E agora vai ver sua ilha de água, mano Ilha de água dele Mano, tá bem no comecinho, cara E ele já tá level 27, mano Tá bem no comecinho, cara Mas boa sorte aí Já fez aí os dois monstros Pra fazer o... Como que se diz? Pra fazer o lendário lá Vocês viram que eu tô esquecendo literalmente o nome dos monstros Pra fazer o Etero O Geod Meu Deus, mano Eu tô esquecendo muito Tô muito esquecido Mas top Sua ilha, mano Boa sorte você tá conseguindo os monstros aí E agora bora ver A ilha de terra dele Que ele já tem O... É... Mutinho Épico Tem o... Tem a abelha besteira Tem o bando de rocha é raro Mano, tá muito top Sua ilha de terra tá mais evoluída Que a ilha de... De água, mano Que top, velho Sua ilha tá bem legal Mesmo E agora bora ver a ilha do Refúgio de Fogo, mano Que tá top demais, velho Tem aqui esse monstro aqui que eu não sei o nome dele É... Raro Tipo, mano Muito top Tem o Gugu Bassa É assim que se fala, não sei Que é um monstro que eu não gosto Mas tipo, eu não tenho ele Mano, tá muito, muito top, velho Essa ilha E... Boa sorte, tipo Tá conseguindo o resto dos monstros E agora bora ver o Oasis de Fogo, mano Bom, o Oasis de Fogo Ele já tá com dois... Três monstros de quatro elementos Cara Muito, muito top, velho Já tem aqui um... Ai, velho Eu não sei o nome desse peixe também Porque eu voltei a jogar umas sem monstros Ele já tinha esses monstros Então eu não sei o nome deles Mas tem ali raro Cara Muito, muito top Sua ilha Boa sorte pra tá fazendo os monstros aí E agora bora pra Ilha Psíquica Que aqui ele tá bem no comecinho Tem o Terabente Tem o Carvalho Polvo E tem o Planta Pança Mas tá bem no comecinho Boa sorte pra tá conseguindo uns outros monstros aí Beleza, mano Bora ver Ilha das Fadas Mano, a Ilha das Fadas Ele tá mais... Mano Tipo, ele foca... Ah, eu já percebi que tipo Ele foca em evoluir as ilhas que ele mais gosta Tenho certeza disso Mas cara Sua ilha Tá muito, muito top, velho Eu recomendo você tá colocando aí aquele... Estação pra criação Não, é... Que deixa... Eu esqueci o nome Que tipo Os monstros pode estar longe Mas pode estar longe dos obstáculos Longe do monstro que ele gosta aqui E ele vai ficar feliz do mesmo jeito Pra dar uma ajudinha aí Que você vai poder decorar Sua ilha melhor Melhor Nossa, hoje eu tô muito ruim com as palavras, hein Mano, mas sua ilha tá top demais, mano E agora bora ver Ilha do Açúcar Bush Que não tem nada Mas boa sorte pra tá fazendo o Açúcar Bush aí Ilha Eteria Ah, Ilha Eteria Ele já tem os monstrozinhos aí Pra ele formar o... Os seus cacos, né, mano Tem Jody Rara Tem Fantominho Raro Tem Jody Série Brother E Fantominho Mano Boa sorte pra tá colocando mais monstros aí Na sua ilha Eteria E bora ver Ilha dos Ubikai Chublins Tem o Sapovu Do Libellos E o Finca, né Mano, tá muito Muito top Sua ilha, velho Deixa eu ver se o Tachi tá baixo Eu não sei Mas, cara Tá muito top mesmo Sua ilha Boa sorte pra tá ativando os outros monstros Celestial Não tem nada Boa sorte pra tá conseguindo Celestias Não tem Ilha dos Compositores Bora ver Graffiti Falls Nick Lipsch, né, mano Deixa eu baixar um pouco aqui Não, deixa assim mesmo Vamos ver Deixa eu escutar um pouquinho Cara, muito, muito top mesmo Sua ilha Essa música é muito top Mano, ficou muito top Eu dei like aqui na ilha De like sim, mano Muito top Agora pra ver Sua ilha de ouro Por final Tem aqui O DJ Meu Deus Tem aqui O moleque quente Mais o T-Rox, mano Ilha muito Tá tentando comer Assim, ainda tô colocando Os monstros aqui ainda Mas Boa sorte pra tá conseguindo Os monstros Valeu por ter participado Da série, mano Então, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Bora tá vendo aqui O nível que tá nosso Ele tribal É, eu vou tá tirando A galera que não tiver O pano aí Na ele tribal É, amanhã Que amanhã é domingo Hoje é sábado Tô gravando um vídeo No sábado Mas eu vou tá tirando Na galera da ele tribal, galera Então se você tá aí E tá vendo o vídeo Upa aí na ele tribal Que eu vou tá tirando Que não tá, beleza Então Upa aí Pra mim não tá tirando você, beleza Então manda esse seu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fui, galera Falou